Reconhecida, pois, a prescritibilidade do crime de injúria racial, verifico sua ocorrência em concreto na espécie, porquanto, sendo a ré maior de 70 anos, na data da sentença que condenou a pena de um ano de reclusão e multa, proferida em 2013 e confirmada em setembro de 2014 pelo Tribunal de Apelação, a prescrição pela pena aplicada se consumou na espécie, eis que já decorrido o prazo de dois anos, para sua configuração nos termos do artigo 109, 5, 110, 1, 115 e 117, 4, todos do Código Penal, tendo em vista que a ré maior de 70 anos na data da sentença, reduzindo-se dessa forma o prazo que seria inicialmente de quatro anos pela metade. Em face do exposto, peço a mais respeitosa venha ao ministro relator para dele divergir, e acompanhando a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, conceder a ordem de habeas corpus para reconhecer a extinção da punibilidade da paciente pela ocorrência da prescrição. É como voto, senhor presidente.